Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, a gente vai fazer mais um vídeo que eu já gravei duas vezes, mas o vídeo ficou péssimo por causa da zoada aqui na porta. Deixa eu mostrar pra vocês a floração dessa maxilaria. Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês a identificação. Maxilaria, esse nome aí gente, ó. Gente, ó como ela tá, eu vou afastar um pouco pra vocês verem a toceira que tá aí, ó. Vou sacudir pra vocês verem, ó. Tá vendo? A toceira que tá essa planta, tá uma coisa mais linda, mas só me deu uma flor só. Não tem nada não, não me importa não. O tamanho dessa folha, gente? Tá linda, né gente? Vai desculpando aí, viu o barulho? Porque fica passando aqui na avenida carro. E aí eu não posso evitar, né? Mas eu vou fazer o vídeo bem rapidinho pra vocês. Deixa eu mostrar essa vanda aqui. As minhas vandas que eu comprei no Santa Bárbara. Vou atualizar vocês. Estão bem bonitas. Soltando raizinha nova. Essa aqui também, azul. Soltando raizinha nova ali, tá vendo? Deixa eu ver, deixa eu ver se dá pra soltar. Aqui, ó, gente. Tá vendo? Deixa eu chegar pra cá. Raizinha nova, bem grande, tá vendo? Luta do outro lado, deixa eu virar ela pra cá. Olha. Raízes novas. Focando aqui, tá vendo? Tá focando ali do lado também. Tá bem bonita. Essa também. Tá bem bonita aqui. Essa. Vou mostrar pra vocês o tamanho da raiz aqui. Vem, tá, gente? Tamanho de raiz. Enorme, né? Ó. Na grossura do meu dedo. Bem bonita aqui também, ó. Raizinha nova. Aqui, essa aí também. Tá bem. Vou mais, eu quero mostrar pra vocês. Essa aqui. A que eu plantei no toco. A minha canarinha ainda tá aqui. Cheirosa. E ainda tá florida. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Essa aqui, gente. Essa planta aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu acho ela tão interessante. Por causa da cor dela. Deixa eu botar ela aqui bem devagarzinho. Por causa das raízes. Pra não machucar. Um pouquinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Gente, uma coisa que eu vi agora. Pra fazer o vídeo pra vocês. Fiquei feliz, ó, gente. É como tá as raízes dessa planta. Agora, eu achei interessante nela que a raiz dela, ela não é verde, sabe? Ela é roxa. Ela é bem roxa mesmo, de acordo com a identificação da planta. Só que a planta tem um pouco de azul com roxo. Deixa eu ver se dá pra focar, né? Acho que dá pra focar aí, né, gente? O nome dela. Ela colocou essa raiz aqui. Do outro lado, tá querendo também pocar a raiz. Ela fica nessa coloração, tá vendo? Acho que é por causa da cor da planta mesmo. Em si. Tá plantado no barro, na larquinha, tá vendo? Pô, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu encontrei aqui agora, ó. Olha, vocês tão vendo? Deixa eu chegar mais perto. Pera aí. Pera aí que eu mostro, gente. Aqui, gente, olha pra aí que coisa mais linda do mundo. Tá vendo? Floração. Aê, galera! Floração. De um lado e de outro. Vai me presentear com duas artes. Quando tiver florida, eu mostro pra vocês. Encontrei agora com vocês fazendo vídeo. Fiquei super feliz. Ai, gente, o enraizamento dessa planta, como tá. Deixa eu passar devagarzinho aqui, porque já tem raiz embaixo. E aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá bem estufado, ó. Vai pocar uma outra raiz. Eu não sei se essa folha vai descartar, porque ela tá bem estufando aqui mesmo. Mas vamos esperar pra ver, né? Vou colocar ela no engasinho dela. E vou mostrar o que eu vim mostrar a vocês, que é as que tá ali no toco. Vamos botar ela no engasinho dela. Ah, gente, fiquei feliz. Não, que feliz, não, que feliz, não, que feliz mesmo. Chegou até aqui. Ai, ajuda, Senhor. Me ajudou, meu Senhor, me ajudou. A gente tem essa aqui também, ó. Tá, deixa eu tirar pra vocês verem. Tá com arte floral. Deixa eu focar. Tá vendo? Aí a arte floral dela. Botei ela no lugar dela. E essa é bem pequena, viu, gente? Mas já vai me permitir a com flor. Eu vou mostrar pra vocês mesmo. É isso aqui, ó, gente. O desenvolvimento das minhas bebês. Tá vendo? Raizinha nova. Essa aqui, ó, como tá, gente. Tá vendo? Deixa eu focar. Tá vendo? Raiz nova. Bastante raiz. Ó, aqui. Raiz aqui, gente, ó. Tá vendo? Raiz aqui, ó. Tá vendo? Raiz aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Essa já tá grudando. Essa grudou aqui na madeira, ó. Deixa eu focar direito. Essa já grudou na madeira, tá vendo? Já grudou. E tá assim, gente. Se desenvolvendo super bem. Essa também. Essa aqui. Essa também. Já tá com raiz também nova. Ó, deixa eu focar pra vocês. Ver. Tá vendo? Todas as raiz novas. Mas o que eu vim mostrar mesmo pra vocês é isso aqui, gente, ó. Não que as raízes não sejam importantes, né? Que eu amo. Vou mostrar pra vocês aqui. Que essa daqui ficou com essa coloração. Tá vendo? Depois que eu coloquei ela aqui. E deixa eu mostrar pra vocês que surpresa boa. Olha, gente. Gente, floração. Quando tiver florida, eu mostro pra vocês. Tá vendo aí? Parte floral desse lado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra focar. Tá vendo? Deixa eu ver. Aí, gente. Floração aqui. E floração aqui. Aí, pessoal. Os dois lados. Tá vendo? Floração de um lado. Floração de outro. E ó pra aí, ó. Raizinha nova. Pegou já na madeira. Toda enraizada. Toda bonita. E é assim, pessoal. Que tá o meu tronco. Pra atualizar vocês. De vandas. Me presenteando com essa rinda floração. Vou pedir pra vocês que... Compartilhe. Vou mostrar aqui, ó, gente. Deixa eu ver se dá pra pegar a raizinha pequenininha aqui. Deixa eu ver. Uma raizinha pequenininha pegando aqui. Mas eu vou pedir pra vocês que se inscrevam no meu canal. Dê um like. Compartilhem meus vídeos. E qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo. Eu estou muito, muito, muito feliz com o desenvolvimento das minhas plantas. E eu vou... Estou adubando ela com ceacrop. As vandas de oito em oito dias com ceacrop. E estou também adubando com água de cinza, gente. Vou fazer uma adubação. Como eu estou adubando elas. E estou tendo um bom resultado. Eu fiz um vídeo na casa do meu irmão. Eu fui cuidar das plantas dele. Perguntei ele qual era o adubo que ele estava usando. Ele me falou que ele parou de usar todo tipo de adubo. Que ele só usa agora cinza. Água de cinza nas vandas, nas plantas dele todas. Gente, tudo florida. Vai sair um vídeo aí para vocês. E vocês vão acompanhar. Viu? E quando eu estiver adubando as minhas. Eu mostro para vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Se inscreve aí no meu canal. Dá um joinha. Compartilha. E vamos que vamos. Que dá certo. Orquídea vanda no tronco sim. Tchau, pessoal.